Música Eu usei óculos há 32 anos e incomoda muito Procurei o HCO para fazer os exames de vista e tinha saído uma nova tecnologia Me ofereceu uma cirurgia e eu fiz os testes e deu certo Hoje, graças a Deus, meu grau era 6 graus, acima de 6 graus Não uso óculos, não tenho facilidade hoje no meu trabalho, no esporte, no lazer Estou muito satisfeito mesmo Não tenho dor nenhuma, é muito simples O tempo da cirurgia é coisa rápida, o pós-operatório é tudo muito simples Saindo já da sala de cirurgia eu já estava me sentindo melhor Porque eu já usava óculos até para tomar banho, eu já dormia de óculos, entendeu? Fui dependente há muito tempo, há mais de 30 anos Então hoje estou muito satisfeito com a cirurgia E aconselho a quem tiver essas dificuldades, pode ir, vai ficar muito satisfeito Então hoje estou muito satisfeito com a cirurgia, o pós-operatório é tudo muito simples